Salve galera, eu sou o Macaco Gamer e trago vídeo de Fortnite mostrando como se completa o desafio do Guarda da Moita. Paz, paz, sem guerra, cuidar do bebê espacial, vira amigo, construa uma incubadora de madeira. Vamos lá! Pra completar esse desafio, basta cair aqui na ilhazinha perto de Penhasco Praiano, você tem que ter 80 de madeira, vira aqui e construir a sua incubadora. Agora, existem dois locais pra você construir a sua incubadora, eu vou deixar a imagem agora pra você saber onde fica e conseguir fazer o desafio sem maiores problemas. Uma dica, se muita gente estiver caindo aqui, meu, cai pra lá, vai lootear igual eu fiz agora e depois você volta quando não tiver mais ninguém que aí com certeza você vai conseguir fazer de uma forma muito fácil, firmeza? Então eu vou ficando por aqui, não esquece de deixar aquele joinha. Se eu te ajudei e você quer retribuir, por favor, considere me apoiar na loja Rafa Traço Macaco. Se inscreve e ativa o sino porque eu vou trazer mais vídeos de dicas de Fortnite. Tamo junto, muito obrigado, até o próximo vídeo, valeu, tchau, tchau!